E a hashtag de hoje foi deixada no vídeo que fala sobre injeção monoponto. Aliás, vocês podem deixar em qualquer vídeo, tá pessoal? A hashtag Horágio Responde e a dúvida na frente, tanto no canal da Horágio Club, quanto no canal Horágio Cursos Automotivos. Maravilha? E aqui é a dúvida que é do Antônio Moreira. Boa noite, mestre. Muito obrigado pelas excelentes vídeo-aulas, né? Tem um Corsa MPF 97, que está com o comando de válvulas, um pouco gasto. A minha dúvida é se posso substituir todo o conjunto, cabeçote, gaiola e o comando, né? Pelo do Celta 2008 ou mais novo? Pois é. Eu, na verdade, nunca fiz esse tipo de transplante aí, né? Apesar do sistema ser parecido, né? Visualmente, o que muda, pessoal, toma cuidado. O que muda é a taxa de compressão, tá? Então, a taxa de compressão dos motores mais novos são cada vez maiores, né? Então, a gente pode ter um problema se adaptar a esse tipo de cabeçote. Aí você vai ter que compensar colocando com uma outra junta, mexendo ali no espaço volumétrico, né? Do cabeçote. Vai ficar meio gambiarro. Então, eu acho que não convém, não, tá? E não confundam taxa de compressão com compressão do motor, tá? Compressão do cilindro. Compressão do cilindro é uma coisa, taxa de compressão é outra. E os motores, normalmente, flex, né? E o isa-álcool, né? A etanol, principalmente, são os que têm a taxa de compressão maiores, né? Para comprimir a mistura de ar e combustível ali, para poder ter uma combustão bacana, tá certo? Então, dá um aconselho. Dá um aconselho. Tem gente que já fez e tal. Depois começa a grilar, fica batendo pino. Aí já viu, né? Então, cada sistema tem todas as suas medidas, né? Feitas para aquele tipo de gerenciamento do motor, tá certo? Então, aconselho não colocar, não. Tá bom? Procura um originalzinho, que fica bacaninho, depois bem montadinho. Fica show de bola. Show de bola! Então, é isso aí, pessoal. Continue deixando sua hashtag, horário responde e a dúvida na frente. E até o próximo vídeo. Tchau, fui!